Fala galera, aqui quem fala o Vagabios com mais um vídeo para vocês e o risado eu separei aqui alguns treinos da Psyonix, tá ligado? Eu tô com o Merck branco aqui, porque eu vou jogar com o Merck, eu vou treinar com o Merck branco, né mano? Eu separei dois treinos aqui da Psyonix, que eu já fiz em um vídeo já faz um bom tempo aí, fazendo normal, treino normalzinho, né? Por aí mano, eu separei esses dois treinos, Advanced Goal Tending e também o Cherry Picker, né? Que é um treino famosinho aí de chute da Psyonix. E mano, é o seguinte, cada treino tem oito fases, só que eu não vou só fazer os treinos não, eu vou fazer 100%, mano. Eu vou tentar fazer 100%, obviamente, né? Eu vou dar o máximo aqui para tentar conseguir. Vamos treinar, esse aqui eu já testei antes, eu vi que é bem de boinha até, por isso até que eu selecionei esse outro aqui, né? Que é um pouco mais difícil de fazer 100%. Enfim, vamos começar aqui com esse de Goal aqui, Advanced Goal Tending, né? Que é Pro. Vamos só fazer um teste aqui, sem tentar fazer 100%. Ou até dependendo aí de como eu me saio, eu posso até conseguir fazer 100%. Esse treino aqui é bem de boa até, mano. Eu vi antes, aí eu pensei, por que não fazer 100%, não é mesmo? Por que não? Opa, opa, tinha que ir ligeiro nessa, hein? Tinha que ir rapidão. Vamos ver. Nossa, ó, essa era dificinha. Essa fase era dificinha. Será que a gente vai fazer 100% já de primeira? Eu acho que... Como é que é essa aqui? Ah, saquei, tá. Esse aqui... Oh, ok. Eu tirei... Eu toquei para dentro do Goal. Mas beleza, mano, vamos lá. Depois eu vou testar o outro treino. Aquela aí de chute, certo? Mas aqui que tem Ralf Flip é bem de boa, né? Ralf Flip e Zop. Ralf Flip são... Ó, outro de Ralf Flip. Muito de boa essas duas aqui. Que é praticamente só Ralf Flip. Certo. Ai, mano, eu trollei. Nossa, eu não tava com a câmera da mão. What? Fiquei todo perdido ali. Beleza, mano. Já erramos duas. Mas não tem problema. Depois a gente consegue fazer o 100% aí. E já deu pra ver que é bem de boa até de fazer 100% nesse treino aqui. Acabei de fazer 6 de 8, né? Isso é exatamente 75%. É, mano, vamos agora testar o outro treino que eu separei aqui. Que é o Cherry Picker. Também tem 8 fases. Porém esse aqui é de chute, certo? Ok. Esse aqui eu não lembro direito como é que é. Mas eu sei que eu já fiz. Isso eu tenho certeza. Eu já fiz. Ai! Tá, calma. Eu achei que a bola... Ah, foi... Eu achei que a bola ia subir um monte. Tô trolando. Fazinha fácil. Que golzinho, mano. Ó, já erramos uma, hein? De primeira, no caso, né? Opa. Porra, meu. Faz um tempinho já que eu não jogo de Merc. Mas vamos indo, né? Vamos indo. Vamos lá. Essa fase meio que não contou, barra contou, né? Só tô aqui fazendo pra teste. Depois eu vou testar o 100% mesmo, ok? Beleza, mano. Fizemos aqui 3. De primeira não que isso conte alguma coisa. Calma. Essas fases me bugam muito, mano. Essas aqui do canto sem que tem chutar. Eu não consigo acertar. Aí, foi. Quer dizer, eu consigo. Mas depois de um tempinho praticando, né? De primeira é mais difícil. Então eu já sei que essa fase... Ai, mano. Essa fase vai complicar. Tá, isso não vai contar depois, beleza? Esses gols assim, roubado. Só tô fazendo pra teste. Tô fazendo meio rápido aqui. Por causa que são dois treinos, né? Então, só os testes já vai demorar uns 4 minutos, hein? Nossa. Agora a bola decide vir rápido. É o Creighton. Beleza. Chutinho fraco também. Mas como temos aqui o treino Cherry Picker, fizemos 63%, mano. Ó, até que foi bem, mano. Até que foi bem. Vamos lá, então. Tentar fazer 100% nos dois treinos, mano. Vamos lá. Mas já vou fazer esse aqui de gol aqui. Porque aí eu tô sentindo que esse aqui vai ser mais de boa. Ô, louco, bicho. Essa aqui até que é um nível mais radio de core. Tem que ir correndo. Beleza. Vamos lá. 3 barra 8. 3 barra 3, né? Melhor dizendo. Ah, esse aqui que eu tinha errado antes. Beleza. Mas de boa, né? Quando a gente faz uma vez antes de fazer certinho mesmo. O que de hoje estou aí hablando? Não sei. Vamos lá, mano. 5 de 8. 5 de 8. Esse aqui é de boa também. Ok, mano. Acho que esse treino aqui eu vou conseguir fazer 100% agora. Vamos lá. Eu nem lembro como é que... Ah, essa aqui é... Tá. Beleza. Vamos lá. Última fase. Pra completar o 100%. Esse treino é só aperitivo, né? Porque o que conta é o depois. Beleza, mano. Completamos aqui o 100% desse treino de goleiro da Psyonix. E vamos lá, mano. 100% já fizemos esse aqui. Então, agora vamos em busca do 100% no Cherry Picker. Que eu creio que vai demorar um pouco. Mas enfim, vamos lá, mano. Tem bolinha. Nice. Vamos lá, vamos lá. Em busca do 100%. Ok, ok. 2 barra 2. 2 barra 2. Tudo ok por enquanto. 3 barra 3. Vamos lá. Já fizemos 3 seguidas aqui. Vamos ver. Vamos ver. A gente pula aqui. Ah, mano. Por pouquinho. Rézinho. Vem, bola. Tu. Nossa, senhora. Nossa. É muito forte. Ok. Tá. Essas duas primeiras fases estão uma mão com açúcar, né? O problema é essa terceira, mano. Eu não sei, cara. Eu não tô acertando. Ok. Eu tenho que falar, né? É uma boca abençoada, né, mano? Vamos ver. Vai. Nice, mano. 4 de 4. Vamos lá. 4 de 4. Ah, essa quinta fase é aquela que... É, essa aqui, mano. Essa fase é dificinha. Eu não gosto desse tipo de fase. Mas vamos ver. Ah, né? Eu já trolei. Vocês vão ver. Quando eu começo a ficar nervoso aqui nessas fases mais difíceis, eu trolo num nível demasiado, né, mano? Pouco cal... Aí, mano. Nice, nice. 3 de 3. Vamos lá. Vamos lá. Manda ver. Vamos lá. Ai. Ficar um pouco mais atrás. Nice. Ó, foi bonitinho. Beleza. Quinta fase novamente. Vamos lá. Posso trollar, mano. Essa fase aqui é... É pros... Troll! Mano, por... Por que que eu pulei? Vem, vem. Nice, mano. É isso que eu tô querendo. Uma vida saudável e fora de complicações. É isso que eu tô querendo. 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 Que gol Foi esse, meus amigos Que gol mais estranho Agora aquela fase que a gente ama, não é mesmo? Chupa! Fizemos, mano, fizemos Finalmente Nossa, cara, que fasezinha malandra De ser enganada, mano, cê é louco, mano Vamos lá, sexta fase Vamos ver Foi Vamos lá, mano, vamos lá Seis, seis, seis de oito Vamos lá, gurizada, é agora Nice, sete, sete Falta a última, gurizada, a última A última e depois é tudo nosso Nice, manos Fizemos aqui o treino Caramba, mano Que gol, que gol, nossa, eu suei Eu suei, achei que não ia entrar Sinceramente, manos Nossa, foi lá no, nossa, que suada Que eu dei agora Meu Deus, mano, aquela quinta fase Nos trancou Que é uma beleza, né, manos Tá louco, aquela quinta fase É muito troll Mas completamos aqui 100% No treino Cherry Picker Manos, eu tô aqui de volta Eu não sei porquê, mas O meu gravador Acho que eu fiquei muito tempo Gravando, ele travou Ali perto da última Mano, é muito azar Perto da última fase Tipo o gravador de vídeo, né E... Mas enfim Eu tô aqui no jogo Pra mostrar que Eu fiz o 100% Ó, no treino Cherry Picker Sério, eu não sei porquê O meu gravador Minha tela frisou Tipo, no final ali Da sétima Indo pra oitava ali Por causa que a gente ficou muito Mano, foi muito azar Foi exatamente Indo pra última fase Eu não sei porquê, mano Mas enfim Eu fiz aí oito de oito No treino aqui E mano Ah, mano Eu fiquei triste Sério, eu tinha feito Todo o final ali do vídeo Emocionado ali E tipo, travou toda a tela Mas enfim Se gostou Deixa aquele like Me ajuda demais Tá ligado Foi bem sofrido Fazer aí 100% Nos dois treinos Da Psyonix Se você gostou Dos treinos O código deles Estarão na descrição Também tem aqui Na aba do browser Ok Eu fiz 100% Nos dois Ah, mano Fiquei triste Que Ah, mano Fiquei alto tempo Gravando pra bugar No finalzinho Mas enfim Se você gostou Deixa o like Me ajuda demais Se não é inscrito Se inscreve Que também Me ajuda muito Beleza E é isso Mano Se vocês no próximo vídeo Valeu E eu fui E eu fui